Rafael França, lateral 20 anos, Rafael França chegou ao Cruz Mantino no ano de 2007, ainda para atuar na equipe de futsal, e concluiu os estudos no Colégio Vasco da Gama. Foi titular ao longo de toda sua trajetória na base vascaína, sendo capitão da geração 98 até a categoria sub-17. Sua posição de origem é volante, mas aceitou o desafio de se transformar em lateral no ano passado, em virtude de uma necessidade da categoria sub-20. Se adaptou bem e acabou sendo peça importante do time júnior campeão estadual no ano passado. Estreou no profissional em janeiro, diante da Cabo Friense, pelo campeonato carioca, Rodrigo Fernandes, volante 20 anos, embora tenha sido titular no sub-20 atuando na posição de volante. Rodrigo é zagueiro de origem e atuou nessa função em grande parte de sua trajetória em São Januário, mas também já chegou a ser utilizado como lateral direito. A polivalência é uma das principais qualidades do jovem jogador, que chegou ao almirante em 2009, aos 10 anos, de idade, e foi titular até o título do carioca sub-17, conquistado pela geração 98 em 2015. Nas primeiras temporadas como sub-20, o volante conviveu com as lesões e só voltou a receber chances no segundo semestre de 2017. Foi o capitão vascaíno na Copa São Paulo de 2018. Dudu Meia, 19 anos, destaque do time júnior nas últimas temporadas. Dudu chegou ao cruzmantino em 2010, mas conviveu com as lesões e só conseguiu se firmar no ano de 2015, quando foi peça importante durante a conquista do carioca sub-17. Em 2017, após uma temporada de adaptação, assumiu a titularidade no sub-20 e se destacou nos títulos da Taça Guanabara, da Taça Rio e do Estadual. As atuações fizeram Dudu passar a ser observado de perto pelo profissional. Foi relacionado para um jogo desse brasileiro, contra o internacional, em Porto Alegre, Hugo Borges, atacante 20 anos, cria do futsal do clube, onde chegou em 2005. Hugo Borges acumula passagens pela base da seleção brasileira e tem um histórico goleador dentro de São Januário. O jovem foi artilheiro dos cariocas sub-15 e sub-17 e encerrou as duas das quatro últimas temporadas como o maior goleador do gigante da colina. Foram 26 gols em 2015 e 27 em 2016. Dono da camisa 11, o centroavante é fã de Romário e fez sua estreia no profissional em fevereiro, no campeonato carioca, diante do Volta Redonda, após ser o artilheiro do Vasco na Copinha. Leia mais sobre. Leia mais sobre.